Na Caprichosos de Pilares, começando o seu desfile na Marquês Estapucaí. A gente viu há pouco o Chico Espinosa, aí o Luciano Huck já animado, ele vem logo na frente da escola, cantando o samba, o samba na ponta da língua. Ele que veio junto com a mulher, a apresentadora Angélica, que também participa desse desfile. A gente viu há pouco o Chico Espinosa, carnavalesco, dessa escola, desse tapete lindo aí, azul e branco, que toma conta da avenida. E o Chico estava abraçado com o Paulo Barros, que é de outra escola. E é aquilo que o Edilson falou, que o Elter falou, tem muita gente que acha que os carnavalescos são rivais. Mas se for na cidade do samba, está todo mundo sentado ali na frente, numa mesinha, batendo papo, conversando. A escola de Pilares, ganhando a avenida. A escola do presidente Paulo de Almeida, o carnavalesco é o Chico Espinosa. O intérprete, o Clóvis P. A escola vem apresentando o enredo Na Folia, com o Espírito Santo, o Espírito Santo Caprichou. São 39 alas, 7 carros alegóricos, 4 mil componentes e as cores azul e branco. Os autores do samba são Josemar Manfredini, Mauro Esperança e Marcio do Swing. É o samba Na Folia, com o Espírito Santo, o Espírito Santo Caprichou. Que alegria, que alegria! Pilares canta, que alegria! Oi Espírito Santo, Espírito Santo Caprichou. É chocolate na avenida, oh 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 oh. Numa serenata, Pilares canta, feliz da vida eu vou... Fala! Vou te devorar, a tua história em fortuna. Espírito Santo, Espírito Santo, guerreiro, capixada que te me leva, roubando um canto, chumbo com a lei, se transforma em divina, linda, linda e sagrada, terra capixada, alma do meu carro, meu sabor, e o sabor que traz o teu peixeiro, se misturou com o povo e o seu rei, quando eu vou, meu sabor, eu no pilar e te desino amor, e o sabor que traz o teu peixeiro, se misturou com o povo e o seu rei, quando eu vou, meu sabor, eu no pilar e te desino amor, enquanto, enquanto amor no risco, riqueza e fé, na litora eu vou, para a arte, a arte, moldada, pau, engança os olhos de um bota, bota e rata, vejo o garoto, brilho a posei, senti a pele e renovar, na cabeça e chora, dois filhos, olha o roubei, roubei o boião, voto destino e proteção, achando o Espírito do Samba, tu és a espiração, Caprichosos de Pilares, com o Clóvis P, e o Samba enredo do Carnaval 2006, na folia com o Espírito Santo, o Espírito Santo caprichou, Caprichosos de Pilares, para a gente curtir agora, as alas da escola, as 39, as 7 alegorias, 4 mil componentes, vem aí, para a gente, apresentar mais uma escola do Grupo Especial do Rio, neste primeiro dia de desfile, A gente já começa a ver detalhes da Comissão de Frente, e quando eu fui no Barracão, eu elogiei essas fotos, né, da Comissão de Frente, dos índios, e o Chico falou, não, eles estão bonitinhos, mas são canibais. Demorando a terra, esse é o nome do carro, o segundo carro, com as missões portuguesas, para ocupar a terra, a nova descoberta, vieram também invasores, piratas, forçários, para tomar as riquezas do Brasil, elas estão todas aí, nesse segundo carro, esse carro tem uma história interessante, lá no alto do carro, aquela escultura alta, é de Maria Ortiz, Maria Ortiz era espanhola, prostituta, veio morar no Espírito Santo, e defendeu o estado da invasão holandesa, diz que ela morava perto do porto, e não dava o que para jogar em cima dos holandeses, afugentando os holandeses, olha ela aí, Maria Ortiz, uma espanhola, que ajudou a defender o Espírito Santo. Essa ala que está aqui embaixo no vídeo, destaque agora, essa ala toda vestida de preto, é um casamento comerânio, um povo que vivia na Europa, veio para lá no Espírito Santo, e diz que as noivas, elas se casavam, mas na noite de núcleos, elas eram os patrões ali, dos senhores da região, por isso que elas se casavam de preto. Em ato de protesto, e até hoje, esse grupo comerânio, que ainda existe no Espírito Santo, se casa com essa roupa, e essa faixa dele. E aí o primeiro casal, do Mestre Sala, do Porta Bandeira, Birim e Elaine, depois de 15 anos de mangueira, eles eram o segundo casal do Mestre Sala, do Porta Bandeira, que assumiu o posto de primeiro casal, na Caprichosa de Pilares. A Orquídea e o Beija-Flor. Lembrando bem Augusto Ruski, um capixaba que catalogou as Orquídeas e o Beija-Flor. Com esse detalhe interessante na bateria, aqui à frente dela, um grupo de índios que estão participando da bateria, 35 índios da tribo Pau Brasil de Aracruz. É uma construção chamada casaca, que é muito semelhante ao Reco-Reco, incorporado pelo Mestre Louro à bateria da Caprichosa. E aí a rainha Melbrito. Ela que entrou no lugar da Luma de Oliveira, foi super bem recebida e aplaudida na quadra de Pilares, ela é de Pilares. Já tinha prometido muita garra e alegria para fazer o papel à altura de sua antecessora. Daniel Brito nasceu na Mangueira, foi eleita no ano passado princesa da bateria Verde Rosa. Reverenciada pelos índios do Espírito Santo. Muito legal, né? Mais boca, vem. Bem que o Chico prometeu muitas bocas devorando a cultura do Espírito Santo. É uma parte de artesanato, os portos, capixabas. O porto de tubarão, que é importantíssimo no comércio popular brasileiro. E o pirata vem trazendo na sua prancha, abre o baú e sai uma joia rara do Carnaval 2006. Mel, a rainha da bateria. Levou o tesouro embora. Mais um carro da Caprichosa. Esse carro aí é todo feito em ferro, um material que o Chico adora trabalhar. Ao todo, nesse desfile, nós temos cinco toneladas de ferro. É um carro que representa os portos do Espírito Santo. Luiz Augusto e Danadir, o segundo casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, eles foram o primeiro casal em 2001, o segundo do ano passado. Entramos agora no setor culinário. O índio e a panela. O verdadeiro artesão, o barro para criar panelas, também é um produto famoso do Espírito Santo. O barro, que deu origem ao homem, na história bíblica, é também a origem das panelas capixabas. Uma passeada bonita, sobrevoando pilares, na avenida Namarquês de Sapucaí, no Sambódromo do Rio. Em escola, vindo por aí. Augusta, e as baianas? Olha como o Chico caprichou nessas baianas. Olha, essas baianas são, assim, o xodó do Chico, né? Elas eram chamadas de mamãe, o barracão. Era uma coisa, assim, escondida. Só um detalhe aqui, essas baianas são inspiradas em Nossa Senhora da Penha, que é a padroeira do Espírito Santo. Elas vêm com as cores da bandeira do Estado, azul, branca e um rosinha no fundo. E as mamães embalando os nenenzinhos ali, na mão esquerda de cada baiana. Ali é a cachoeira de chocolate. Esse verde é a grama sintética. E a coincidência aqui, ele mostra esse carro. É que a igreja vizinha da quadra da Caprichosos é a igreja de São Benedito. Então o Chico falou, ih, eu vou ter que usar, isso é um bom sinal. O santo tem que entrar mesmo nesse meu enredo. A igreja ali do lado da quadra. É a Caprichosos abrindo sua bandeira, fazendo o seu desfile a azul e branco de Pilares. A quarta escola desta noite, de domingo, no desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, já passando as últimas alas, os seguidores de Benedito, os compositores da escola, a velha guarda, e vai saindo agora a bateria do recuo. Abre a Criador a Criador